Como você deve imaginar todos os dias, novos dispositivos são inventados. Muitos deles mudarão nossa rotina nos próximos anos. E com a descoberta de ferramentas inovadoras, os seres humanos adquirem a possibilidade de fazer coisas que antes nem sonharia em concretizar. Veja agora, as tecnologias que vão mudar completamente a sua vida. No momento existem muitos modelos de refrigeradores com funções avançadas. Mas desde que foram inventados em 1930, os refrigeradores não sofreram nenhuma alteração. Mas isso está prestes a mudar. A geladeira do futuro não tem portas ou gavetas, e não utiliza eletricidade para manter os alimentos a uma temperatura ideal. Ela possui um biogel que não tem cheiro, e pode ser utilizado com qualquer alimento. Desta forma, você coloca os alimentos em contato com o produto. E eles estarão sempre frescos e prontos para serem consumidos. O que estou prestes a lhe dizer, parece ser algo que saiu de um filme de ficção científica. Mas é a pura realidade. No hospital infantil dos Estados Unidos, um grupo de especialistas inventou uma micropartícula que é injetada na corrente sanguínea. Essa micropartícula consegue oxigenar o sangue sem qualquer ajuda dos pulmões. Após injetar o produto, estima-se que a duração é em média de 20 a 30 minutos. Essas micropartículas já estão sendo usadas em vários hospitais ao redor do mundo. Para poder manter vivo pacientes que vêm à sala de emergências com dificuldades respiratórias. Você já imaginou ter todas as cores em uma única caneta? Pois isso já é possível. Graças a essa caneta inteligente. Que permite que você tenha a cor que deseja. Tudo o que você precisa fazer é aproximar a caneta da superfície de um objeto. E ele adotará esta cor automaticamente. Essa operação é possível graças a um sensor de cores. De acordo com o fabricante, a caneta pode diferenciar 16 milhões de cores diferentes. A tecnologia da caneta inteligente será melhorada ao longo do tempo. Em breve será uma das maiores revoluções no mundo. Apesar dos diferentes estilos de roupas que você pode encontrar. Esta invenção mudará completamente o mundo da moda. Que tal se vestir com roupas feitas com spray? Parece uma loucura, mas a verdade é que uma empresa patente ou um tipo de tecido que pode ser usado pulverizando-o no seu corpo. Pode ser lavado, e você pode usá-lo quantas vezes quiser. Embora não seja um produto vendido ao público. Tenho certeza de que vai mudar a forma como nos vestimos em alguns anos. Você sabe quanto tempo leva para voar de avião da cidade de São Paulo para Lisboa em Portugal? Cerca de 12 horas de voo. Isso se for um voo direto. Mas se tiver alguma escala, adicione algumas horas a mais de viagem. Mas uma coisa você não sabe. A mesma distância neste avião hipersônico demorará apenas 4 horas. Desenvolvido por uma empresa britânica. Esse avião pode alcançar uma velocidade 5 vezes superior à velocidade do som. Tem capacidade para 300 passageiros. E a empresa assegura que serão capazes de voar para qualquer parte do planeta a 100 escalas. Na semana passada, uma empresa se queixou que a velocidade da internet estava lenta. Eu acho que a empresa não deveria reclamar tanto. Você sabia que apenas 40% da população do nosso planeta tem acesso à internet? A melhor parte é que dentro de alguns anos não teremos mais esse problema. O Google está trabalhando em um projeto que pretende oferecer conexões de internet que seriam 40 vezes mais rápido que as atuais. Aparentemente o sinal da internet será emitido por via aérea. Através de drones que funcionariam com baterias carregadas pelo sol. Esta tecnologia é baseada em ondas milimétricas. Que podem transmitir gigabits de dados a cada segundo. E não megabits como acontece hoje. O objetivo final do Google é oferecer acesso à internet em todo o planeta. Mesmo em áreas mais remotas. O acesso seria muito mais estável. Ultra rápido. E poderíamos acessar de qualquer lugar no mundo. A melhor parte é que o Facebook também iniciou um projeto similar. E com certeza não deve levar mais do que 10 anos para que isso seja uma realidade em todo o mundo. Se você mora em uma cidade grande. Certamente você tem problemas com os engarrafamentos durante as horas de pico. Alguma vez na sua vida você já se perguntou se existe uma solução para esse problema. Nos próximos anos os engarrafamentos serão coisa do passado. E a nossa maneira de se mover pelo mundo mudará por completo. Um dos modelos mais interessantes é fabricado por uma empresa americana. Esse protótipo tem autonomia de voo de mais de 30 minutos. Atinge uma velocidade de 74 km por hora. E altitude máxima de 1000 metros. Esses dados são suficientes para você ir ao supermercado buscar leite e ovos. E voltar a tempo para continuar assistindo sua novela favorita. Tenho certeza que chegará um momento que essa invenção será acessível para todos. E talvez iremos vê-los em sua cidade nos próximos 20 ou 30 anos. Lembre-se dos óculos especiais que existia neste desenho. Eles eram tão avançados que em poucos segundos várias informações estavam disponíveis nas lentes dos óculos. Um professor de engenharia elétrica da Universidade de Washington. Juntou-se ao Google. Para desenvolver algo similar. Por ser um especialista em biotecnologia. Ele começou a trabalhar com lentes de contato. As lentes de contato são mais discretas. E podem exibir diversas informações diretamente na retina de seus olhos. O Google não é a única empresa que está desenvolvendo esse tipo de tecnologia. A Samsung também registrou uma patente no ano de 2014. A lente de contato da Samsung terá uma câmera de sensor de movimento. Você terá a possibilidade de ler as mensagens que recebe no seu celular. Mas sem a necessidade de tirá-lo do seu bolso. Quantos dias demora para você receber suas compras online em sua casa? É provável que alguns dias. Ou se você comprou na China, algumas semanas. Mas a Amazon quer mudar isso. A empresa criou o Amazon Prime. É um sistema de entregas que utiliza drones inteligentes. Com essa tecnologia. A Amazon quer revolucionar todo o sistema de distribuição de mercadorias. Testes estão sendo realizados em algumas áreas do Reino Unido. Israel. E nos Estados Unidos. Os drones podem voar a uma altura de 120 metros. E a distâncias de até 20 quilômetros. Com este método de envio você receberá seu pacote em até 30 minutos depois de comprá-lo. Certamente você viu nos filmes como os investigadores realizam esboços de criminosos. Mas isso está prestes a mudar. Como você sabe. Nosso DNA determina a cor dos nossos olhos. Nossa altura. E mesmo detalhes insignificantes. Como o comprimento do nosso nariz. Então por que não usá-lo para criar um retrato confiável. Que pode ser usado pela polícia para encontrar o culpado de um crime. Um geneticista. E um especialista em computação. Estão desenvolvendo esse sistema. De modo que essa tecnologia se tornará uma realidade. Em um período de 5 anos. Será possível gerar uma foto 3D. Usando pequenas partículas de DNA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ур식场 A CIDADE NO BRASIL